Fala galera, beleza? André aqui novamente e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre casas de aposta, né? Eu vejo que tem muita gente ainda se perguntando aonde tem uma casa de aposta nova, aonde tem uma casa de aposta confiável, aonde que você realmente vai estar conseguindo fazer os seus jogos e vai estar conseguindo retirar o seu saldo sem nenhuma dor de cabeça, né? Então, por quê? Conforme eu já havia falado no vídeo anterior, existem diversas casas de aposta no Brasil hoje que estão agindo de má fé, sim. Principalmente aquelas que você está ali no Instagram, rodando, rodando e do nada aparece. Ah, você ganhou fichas grátis, você ganhou um bônus de boas-vindas. Sem você precisar estar fazendo depósito, eles já estão te dando bônus para você jogar e na hora que você vai jogando, você ganha e você tenta retirar o seu saldo. Eles pedem para você fazer um Pix para você confirmar que a conta é sua, que é uma conta verdadeira. Eles falam que você fazendo Pix, você vai estar confirmando a sua identidade e você provavelmente vai estar caindo em mais um golpe e vai estar perdendo o seu dinheiro. E isso vem acontecendo com muita frequência, tá? Então, preste muita atenção nesse vídeo, tome muito cuidado em qual plataforma você vem fazendo os seus jogos, fazendo o seu ganho. Porque na hora de retirar, você vai ter uma dor de cabeça, não vai conseguir estar retirando os seus ganhos. E eu estou com uma plataforma nova para indicar para vocês, tá? E é o seguinte, essa plataforma, ela é nova. E para quem não sabe, qual que é a diferença de uma plataforma nova e uma plataforma antiga? Quando a plataforma é nova, existem menos jogadores. Então, a chance de você estar ganhando com frequência é maior, se tratando de jogos em slot, tá? Se tratando de futebol, normal. Mas se tratando de jogos em slot, quanto menos jogadores, maior é a sua chance de ganhar, tá? Então, é uma plataforma nova que está com... Sem nenhum vício, está com inteligência artificial novinha. E você vai estar com chances maiores de estar ganhando. E o melhor, ela tem bônus de cadastro. Porém, como que funciona esse bônus de cadastro, tá, pessoal? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu fiz meu cadastro, não ganho bônus, tá? O bônus só funciona assim. Você só ganha bônus lá dentro se você indicar algum amigo. Ou se você fizer um depósito de 30, automaticamente você ganha mais 30. Se você fizer um depósito de 50, automaticamente você ganha mais 50. Então, o bônus chama Dobra Banca. Assim que você deposita, automaticamente você ganha o bônus, correto? Então, pessoal, isso daí. Preste bastante atenção. O link dessa plataforma nova eu vou deixar na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado para facilitar para vocês, tá? É uma plataforma que eles pagam via Pix. Sem nenhuma dor de cabeça. Você não vai ter nenhuma burocracia de frente de outras plataformas que estão no mercado rodando, tá? Que estão sem a regulamentação. Que em breve, com a regulamentação dos cassinos no Brasil, essas plataformas fakes vão cair, vão sumir e somente vai ficar as verdadeiras, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o alerta. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou realmente, deixa o like, deixa um joinha para que esse vídeo também chegue para outras pessoas que estão buscando sobre casas de apostas confiáveis, tá? Então, fiquem com Deus e até mais.